No Vale do Mucuri, a polícia já identificou as duas vítimas fatais do grave acidente na BR-116, próximo à cidade de Caturgia. Estão as imagens. Outras duas pessoas ficaram feridas. Meu Deus do céu. Nossa, meu Deus do céu. Olha, olha. As imagens são impressionantes, né? Uma carreta ficou atravessada na pista, além de muita sujeira, né? Olha só, olha como que os veículos se embaraçam. Olha essa caminhonete como ficou. Meu Deus do céu. Deixa eu chamar o Fantone Pes aqui. Fantone, meu filho. Acidente grave. As vítimas foram identificadas, né, Fantone? Exatamente, Nicomédias. As duas vítimas fatais desse acidente são o Raimundo Lopes Duarte, de 71 anos, e a mulher dele, a Maria de Fátima Duarte, de 69 anos. Eles têm registros, eles têm documentos do Rio de Janeiro, especificamente, há uma possibilidade de que moravam em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, e Nicomédias, o que aconteceu? Uma das possibilidades, segundo a testemunha, O motorista da caminhonete, ele transitava à margem, no acostamento, e caiu na canaleta. E ao retornar para a pista, ele esbarrou, ele bateu lateralmente contra um automóvel de cor branca, que saiu da pista e por pouco Nicomédias não rolou a ripanceira. A sorte desse motorista, do motorista e do passageiro, que estavam nesse veículo de cor branca, é que ele veio bem devagar e desceu para a ripanceira e parou, porque se continua, eram pelo menos mais duas vítimas fatais. E o que acontece? Depois de bater no automóvel que saiu para o acostamento, a caminhonete acabou batendo de frente contra a carreta, que via no sentido contrário. Aí, realmente, a pancada foi tão forte, Nicomédias, que chegou a torcer o chassi dessa caminhonete. O impacto foi muito forte, nem o sistema de proteção veicular, os airbags, nada foi suficiente para salvar a vida do Raimundo Lopes e também da Maria de Fátima. Os corpos ficaram presos entre as ferradas, a equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local, retirou as duas vítimas que passaram pelo IML de Teoflotone na manhã de hoje e ainda no automóvel de cor branca, duas vítimas, uma de ferimentos leves, a outra dispensou o atendimento. Mas, Nicomédias, e no caminhão, Nicomédias, quatro pessoas, uma família. O motorista viajava com a família. Nessa época do ano, os motoristas de transporte de carga, às vezes, aproveitam para levar a família para passear, conhecer um pouco do que é a vida deles. E aí, olha que experiência, Nicomédias, um acidente igual esse. O motorista do caminhão não pôde fazer nada. A polícia vai fazer os levantamentos, a Polícia Rodoviária Federal vai fazer levantamentos para saber o que aconteceu nesse acidente. E o que se pede, nós falamos aqui na Operação Rodovidas, PRF Elismar, falou sobre isso. As pessoas que fazem viagens de longa distância, tem que ter uma logística, tem que ter um planejamento, Nicomédias, para parar, para descansar. Assim como tem os motoristas do transporte de carga, os profissionais também, os amadores também têm que parar, têm que descansar. As pessoas com idade, no caso aqui, o motorista de 71 anos, precisam realmente ter uma condição física e ter um planejamento para essa viagem, para não acontecer o que aconteceu. A chuva na região, o que aumenta ainda o risco de acidentes. Essa região da Serra do Honório é uma região de alta incidência de acidentes. Então, o que a PRF pede, Nicomédias, principalmente para esse final de semana agora da passagem de ano, tenham calma, tenham paciência, respeitem os limites, não façam para a passagem de local proibido, se deu algum problema, pare, verifica, tudo isso para não evitar, para evitar uma situação como essa, Nicomédias. Sim, Fanto Antônio, a gente lamenta, lamenta as mortes, é solidário aos familiares nesse tempo de proximidade, de festa. A gente está entre duas importantes datas, passou o Natal, vem agora o chamado Réveillon, que é a virada de ano, e essas perdas marcam realmente a data, o calendário dessas famílias. A gente fica muito triste por isso.